Música Estamos de volta com mais um vídeo de Spiritfarer aqui no canal Por que? Porque tem atualização nova no jogo, já dá pra ver aqui que tá diferente Tem uma borboleta aqui Eu sei, eu sei Oh! Estou atrasada Não consegui sair do trabalho mais cedo Estacionar nessa parte da cidade é um parto E esse lugar é um verdadeiro labirinto Olha só pra mim Falando sem parar sobre estacionamento E olha só você Está acordada? Como está indo? Está me ouvindo, irmã? Pode dizer, Lily é minha irmã favorita para mim? Bom, é verdade Eu sou sua única irmã, então você não tem escolha Queria poder ouvir sua voz Preferia ouvir você gritar, Lily, sai do meu quarto Preferia ouvir você rindo Até preferia ouvir você roncando Deixa eu chegar mais perto Mamãe está dormindo Está tarde, eu sei Nossa, trazei duas horas Desculpa de novo Não espanta que a mamãe tenha capotada Tenho uma surpresa pra você Passei em casa ontem e peguei algumas coisas Bom, duas coisas Primeiro Cadê? Ah, aqui está Vou lá Uma garrafa de puro malte da reserva secreta da mamãe Não se preocupe, eu bebo e falo por nós duas E isso É seu álbum de fotos Tem algumas bem boas Fotos de bebê fofinha Reuniões de família Festas embaraçosas na faculdade Tudo que tem direito Vamos começar do início Estela, bebê adorável Nossa, essa fofura toda Devia ser crime Só um instante Vou encher meu copo Ah, olha essa aqui Você está tão pequena Quando que foi tirada? O que diz no verso da foto? Colomar Alsácia 1973 Ô meu Deus Saiu o lugar, né? Alsácia É algum lugar na Itália? Acho que é, né? Tem cara Tempo no exterior Bom Como eu estava falando Eu não pensei que fosse para essas coisas tão rápido assim, né? Mas é O Spirit of the Fire Eu joguei faz um tempinho, né? Eu zerei e tal Mas agora Esse ano eles vão lançar novas atualizações São três novas atualizações, se não me engano Uma agora de Uma de primavera, verão Uma de outono, né? Só que para a gente é uma de outono, inverno E primavera E essa é a primeira Que adicionei irmã da Estela A Lily Oh, abraço Encontre-se com Lily no altar de Rumenberg à noite Ok É Mas assim Eu não sei mais o que tem de novo Além disso Eu sei que teve umas atualizações de bugs Que foram consertadas E está fazendo isso É Mas para ser sincero Eu não sei mais o que Então tá, né? Eu acho que eu vou dormir Em todas essas novas atualizações Verão novos personagens, né? É um personagem novo em cada Se não me engano E bom Obviamente com uma nova atualização Eu quis trazer Eu tava até pensando em talvez É... Trazer as atualizações Só quando saíssem todas Já que aí teria bastante conteúdo Mas sei lá Também não... Não sei se era a melhor coisa Não Ela sumiu daqui já Inclusive, né? É... Quando eu joguei pela primeira vez Eu não fazia a menor ideia da história do jogo em si Assim, tipo O que tinha por trás Que eles queriam realmente demonstrar, né? Que eu acabei vendo depois Através de... De formações que eles passaram no... Artbook? Não sei qual o nome Esqueci Que eles passaram lá Que tem... Cara, tem muita coisa interessante, né? Basicamente todo esse lugar aqui é... Entre aspas Um sonho da Estela Porque ela é enfermeira Tem um monte de coisinha assim Né? Até porque no final do jogo A ideia é você aceitar a morte, né? A Estela em si aceitar a morte Por que aquele ponto de ônibus tá... Ah, todos tão piscando aqui agora Ah... Entendi É... Mas eu acabei descobrindo bastante coisa de um monte de personagem, né? Que é bem interessante Mas de toda forma também não vou ficar contando aqui Até porque eu já não lembro direito, então... Se você tiver afim Ou você compra o negócio Ou você procura na internet aí que tem um lugar Um... Eu acho que eu vi no Reddit Acho que foi Mas eu lembro que uma coisa que me... Marcou bastante Foi o lance do... Do Atul, né? Que o tio Atul Quando ele vai embora Ele simplesmente desaparece, né? E isso é um bagulho que tipo assim Eu entendo que... Poderia querer demonstrar que às vezes Algumas pessoas simplesmente vão sem dar um adeus, né? Que é bem triste, inclusive Mas isso aí é porque na vida da Estela O tio dela também morreu assim, né? Ele... Eu acho que ele era pescador Algo assim Marinheiro, não sei E numa viagem Ele simplesmente não voltou Então foi meio que isso Foi interessante descobrir essas coisas, assim Vamos ver onde que eu acho a minha irmã, então Calma, não era que... Ah, ali Ué Mas o quê? Eles sempre eram verdes, assim? Você destrancou a porta lá de baixo Agora todo mundo pode subir Ué, não tinha falado isso com ele, não? Não, o que eu acho foi vindo lá de baixo Subindo aqui, não Ué Ah, tem que ser à noite, né? Verdade Ah, vou só esperar ficar de noite, então, né? Na verdade Deixa eu verificar uma coisa antes Que é se tem alguma construção nova Eu não faço ideia Será que tem alguma coisinha nova? Talvez só libere também com... Com a Lily, né? Que é a irmã da Stella O que foi, Bucky? Ah, o que o velho Johnny perda de prata está vendo? Tô experimentando um novo personagem Só me acompanha Ih, tem coisa nova do Bucky Sua parente embarcou no navio Nosso Capitão Pirata tem uma irmã Ou, devo dizer Uma marinheira capaz Inclusive tem coisa sobre o Bucky também, né? Depois eu conto, mas vamos lá Alguém para limpar o Converse, quem sabe Ah, não, 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 não Perdoa-me, grande Capitão Pirata Não daríamos tarefas tão baixas A uma inteligente de sua família Ainda mais depois de que... Depois de ela nos presentear Com algo tão extravagante Sim Ah, minha boca fica estranha Quando eu faço esse som Um grande presente de fato A capacidade de o seu barco Viajar durante a noite Eita Como isso funciona? Não sei, não quero saber Tudo que sei é A cavalo marinho dado Nos senhores dentes Não estamos mais presos Às regras dos meros mortais Estamos livres para navegar Pelos sete mares Mesmo quando o sol se põe Somos piratas Viveremos para sempre Todos sabemos que os melhores crimes piratas São cometidos à noite Agora podemos roubar tesouros Em vez de dormir Butins ocultos À espera de alguém Que os descubra Nada de soneco Parece tripulação Avante, grande Capitão Pirata Vamos levar este barco Em sua primeira viagem Crepuscular É que assim Que a minha irmã Nem entrou no barco De verdade ainda É, mas o que eu tava falando Sobre o Bunk É que eu descobri que Quando você começa o jogo Não, deixa eu começar por aí não É, o Bunk Ele não vai embora, né Porque ele fala Que ele já atravessou o portal É estranho e tal Isso porque Quando você começa o jogo Dá até pra perceber isso Que aquelas constelações Que ficam no céu Quando alguém vai embora Já começa com uma Que é a do Bunk Porque ele realmente Já atravessou o portal Porque todos os personagens São pessoas que a Estela Conhece em vida, né Exceto o Bunk O Bunk era um amigo Da irmã dela Que morreu há algum tempo Que ela não chegou nem a conhecer Mas que por algum motivo Lá a Estela Tinha alguma admiração Por ele, né Que ele parecia Uma pessoa legal Sei lá E o personagem aqui É meio como ela via Que seria o Bunk, né Bem legal, inclusive É, mas deixa eu ver Se temos alguma construção nova Eu imagino que não Ah, não vai ter nem casa nova, não Vai ter nada novo? Então tá, né Se é assim, sim, né Tudo bem Só esperar ficar de noite, então Opa Ela apareceu aqui Não sei porquê Dá pra dar abraço de novo Meio bugado essa abraço, né Porque como ela não tá no barco Exatamente ainda É só o abraço e pronto Eu tava fazendo carvão, verdade Deixa eu ver se tem algum Alguma comida nova, será? Não, tem nada novo, né Basicamente é só ela de novo Mesmo pelo visto, né Então talvez seja um vídeo só? Não sei De toda forma Vamos lá buscar ela de verdade Pã-pã-pã-pã-pã-pã-pã-pã Ó Que da hora Ah, sim É a nossa visita no mal A casa de Atu em Colmar Ora, vai explicar As historinhas Nossa, a família inteira veio Ó, o Atu Atu é esse daqui, ó O da esquerda Não sei se dá pra ver o mouse, mas Exceto eu Olha só o Tia Du Na churrasqueira, claro Olha só a cara Com ouro e barbecue Da cabeça aos pés Ah, que fofo Mamãe está radiante Tão jovem, mas tão cansada Veja os olhos dela Modos de quem Não anda dormindo direito Boa, Estela Deixando a mamãe acordada O noite inteiro Com seu choro de bebê Que bom que a mamãe Está dormindo melhor agora É, precisa de descanso Além do mais Posso falar com você Sem ninguém por perto E tomar uma bebida Muito bem Vamos para a outra página Alguma do meio Outra foto de quando Moramos na França Ah, então Quando eu mostrava Essas imagenzinhas Essa daqui é Estela E a menorzinha é Lily Hum Gwen está nessa Ah, Gwen é de vermelho Ok Estamos pedalando Você e Gwen Sempre saíam na frente Me deixando para trás Acho que ninguém gosta De ter irmãzinha De colegas Andando por perto Quando eu era jovem Eu a admirava tanto Lembre-se Ela desaparecida Não, desaparecia por mês E então surgia do nada Eu a achava Tão incrível E confiante Mamãe e papai A amavam Ela era uma espécie De encantadora De parentes A nossa casa Era também A casa dela Eu acho Ah, tem um cartão Postal na próxima Página É do Japão Tomando Tomando Que eu também Que eu também Sei a historinha Mas vamos ver se conta Não vou contar agora não Realmente faltava isso no jogo Vou ser bem sincero Faltava Porque por mais que você Acabe criando um vínculo Com os personagens Ainda assim Falta algo mais concreto Para você saber sobre eles Eu sempre achei isso Pelo menos É engraçado Não ter nada Para fazer no bar Ah, o Frogal é aqui Certo? A musiquinha dessa foca É tão enjoada Né, véi? Chegamos já É bom poder viajar de noite Hein? Olha lá A constelação de todo mundo Lá em cima, né? Inclusive é do Bucky, né? Quer dizer Eu não estou vendo Mas deve estar lá Oh, meu Deus Não consigo subir, não? O altar fica para cá, né? Aham Esse álbum de fotos Faz você parecer bem viajada Irmã Escuta bem Eu vou ler Seu cartão postal Embaraçoso Haha Só um instante Deixa eu lembrar Da minha famosa Imitação de Estela Queridos Era especialmente É especialmente bonito Entra no meu quarto Nunca entendi Vamos dar uma olhada Vamos dar uma olhada Agora para onde que eu vou? Para a Hummingenburg Não, Oxbury Ok, justo Hummingenburg foi que eu fui primeiro Eu confundi os nomes É, porque essa é a historinha da Estela Ela era de uma cidadezinha da Itália Aí Tem essa viagem Que ela fez para o Japão Conheceu o Gustave Depois ela se mudou para os Estados Unidos Foi onde ela conheceu a Qual que é o nome da cobra mesmo? Hum Summer Isso, lembrei Ela conheceu a Summer E vamos lá, né? Vamos ver se conta melhor Chegando lá Pã, pã Espero que continue de noite Pelo amor de Deus Oxbury, Oxbury, Oxbury Aqui, né? É, eu ainda lembro Dificos lugares, né? É porque o jogo foi muito bom, né? Então eu lembro das coisas Mas É isso aí, né? Por favor Continue de noite Calma, eu tenho que visitar de noite? É, a noite Por favor Por favor Fica de dia, não Vai, jogo Me ajuda Cheguei Vamos rápido Vamos rápido A gente fica de dia Porque eu acho que esse daqui É o último altar Assim espero Assim espero não Eu realmente acho que é o último Mas pode ser que não também, né? Ah, não Acho que tem mais um Acho que tem mais um Ah, mas o que é nesse lugar É tão legal Aí, cheguei Oh, esse é o seu primeiro apartamento Em Montreal, não é? Quando você saiu de casa Para ir viver na cidade grande Minha irmã maior Tomando seu próprio rumo É o lugar Calma É, o lugar É umas peluncas Ah, sinto muito, irmã Era assim Você podia decorar o quanto Você podia decorar o quanto quisesse Sempre ficava com o cheiro Do que seus vizinhos Estavam cozinhando E dá pra ouvir uns brigando Seu aluguel era bem barato Provavelmente Além disso, você estava totalmente sozinha Sem companheiros de quarto Bom, não completamente sozinha Com o Dafodil Ah, falando dele Ainda estou puta Por você ter levado o gato da casa Não lembro de conversarmos muito Naquela época Você vivia ocupada com o trabalho Eu ainda estava na escola Sem prestar muita atenção Não tínhamos muito em comum Eu acho Exceto a morte, talvez Quê? No meu caso Depois do pai Eu tive que fazer alguma coisa Estava tentando sublimar Mas a morte continuava vindo Mesmo assim Não sei como você consegue Lidar com ela constantemente Trabalhar no hospital Com tanta gente No fim da vida Exatamente Ao seu redor O tempo todo Ajudar essas pessoas Que estão sofrendo Bem na sua frente Tinha a Summer Oh, a Summer A Summer realmente Era uma pessoa com câncer Dá pra perceber isso já Ela não faleceu rápido O câncer continuou dentro dela E não se apressou Tá explicando tudo de jeitinho Finalmente, né velho Até deu alguma esperança a ela Mas voltou ainda mais cruel Mamãe ficou arrasada Talvez tinha sido melhor Que Rose não estivesse mais lá Pra ver isso Rose era tão frágil Boazinha Perder sua querida Summer Teria partido seu coração Lembro de ir na casa da Summer Com a mamãe De ver todas aquelas plantas E sentir o calor Parecia uma sauna Ela disse alguma coisa Sobre o corpo Ser como todas as outras Coisas vivas Especialmente as plantas Eu só lembro de ficar Irritado e suar em bicas Em seguida Vieram os amigos Que você fez no caminho Ah, Astrid Qual o nome do cara Ah, esqueci Giovanni, isso Aquele Giovanni A esposa dele A Astrid Do que você falou deles Eram basicamente Seus avós adotivos E as histórias Que eles contavam As traições As mentiras A mágoa Todas aquelas dores De cabeça Dá pra imaginar O que Giovanni Fez a Astrid passar? Mas ela ainda estava Ao lado dele no fim Mesmo que já tivesse Seguido a vida Mesmo que já tivesse Encontrado outra pessoa Caraca Ele foi o Gil dela Primeiro e único Para sempre No fim os dois Sabiam que só tinham Um ao outro É assim que eu quero Partir, irmã Segurando a mão Da pessoa que ama Acho que preciso De outra bebida Talvez esticar Minhas pernas um pouco Volto já já Não saia daqui Pô É realmente triste, né? Serra de Bruma Essa aí eu já não Lembro exatamente Onde é não Pô, mas esse lance Do Giovanni e da Astrid Eu acho uma história Muito legal, velho Porque A Astrid Era uma Uma italiana Italiana também? Acho que é Que acolheu Algumas Crianças Fugindo da guerra Da segunda guerra No Na fábrica dela No porão da fábrica Algo assim É uma história Bem interessante E o Giovanni Próprio Ele lutou na guerra, né? Então É bem interessante Pô, velho Finalmente o jogo Contando isso Se eu souber Se eu queria contar Nessa atualização Eu não tinha lido As coisas no No Reddit, não Mas tudo bem, né? Vai saber, né? E aí eu adivinhar isso, né? Mas eu devia suspeitar Até porque tinha Essas imagens já, né? Que tão aparecendo agora Só que elas não tinham No jogo Pô, mas se fosse só isso Por que que eles demoraram Tanto pra colocar, velho? Não parece algo Tão complexo, não? Por favor Que dê tempo Marcar certinho, né? Que dê tempo Que dê tempo Que dê tempo Que não fique de dia Vai ficar, não vai? Tenho certeza Talvez esse Seja o último lugar Pô, o altar aqui Ele fica lá no alto Não fica? Fica Quase certeza Nossa Vai demorar meio dia Pra eu subir lá Não Cara, eu sou burro demais Que dê tempo Que dê tempo Cheguei Cheguei a tempo Nice Oi, voltei Sem te informar Que não havia nenhum Médico bonitão Nos corredores Olha só pra você Tão frágil A Líder Ela tá conversando Comigo Enquanto a Estela Ela tá Praticamente morrendo Ela tá na cama De hospital Imagino Bom, olha só pra você Tão frágil Mas mesmo na cama Do hospital Continua maravilhosa É Bom Essa garrafa de uísse Está na metade Vamos dizer Que você bebeu o resto Lembra daquele telefonema Que você me deu Ano passado Você tinha dado Um tempo do trabalho Tive que ligar Para o centro Para saber É Ela tirou uns meses De folga E recebeu Uma notícia ruim Que jeito esquisito Descobrir que sua irmã Não está bem Então você me ligou Umas duas semanas depois Era umas duas da manhã Aqui Sua voz estava trêmula Dava para ouvir você Respirando fundo Você começou falando Sobre o ar E as árvores A sua volta Nada de Oi Lily Nada de Não estou bem Nada disso Só falando sobre o ar E as árvores Você disse que estava frio Que parecia a morte Mesmo aqui Eu nem sabia Onde era aqui Houve um silêncio Então você disse Que estaria em casa Em poucos dias Eu não sabia O que pensar Você estava sonâmbula A coisa toda Foi só um sonho Fiquei com medo Você voltou E contou Do diagnóstico Para mim E para a mamãe E agora estamos aqui É Essa imagem aí Mamãe está acordada E eu estou acordada Segurando sua mão Se puder me ouvir Eu te amo tanto Irmã Você não está mais Sozinha na floresta Estamos aqui Estela Você nunca Ficará sozinha Você nunca Ficou só Leve estela E da fodil Para o portal eterno Pô Então agora Definitivamente acabou Engraçado Porque era para ter Acabado assim Há um tempo Acho Desde a primeira vez Que eu joguei Mas agora Com a atualização Né Eu até Eu espero Que alguma Das atualizações Traga Algum conteúdo Para aqueles lugares Fechados Que Que não dá para entrar Tipo aquela fábrica Tinha umas duas fábricas Que não dava para entrar Que parecia muito Que daria Bom Como apareceu a missão Para levar a estela De volta De novo Eu vou Só para Ah carai Eu sou burro Pelo visto Tudo que tinha de novo Era isso Né Tem mais nada Em lugar nenhum Pelo que parece Não tem mais nada Em lugar nenhum Olhando todo o mapa Aqui É isso aí né Então vamos lá Entregar a estela E o da fodil Mais uma vez Vamos né Agora de uma forma Mais completa Mas tudo bem É a minha irmã Ela não fica no barco De verdade né Até porque ela não morreu Todos os outros personagens Que vieram para o barco E eles tinham morrido antes né Faz sentido Tudo bem Eu vou colocar mais carvão Para cozinhar Porque eu estou sem carvão E se alguma atualização Futura Precisar de carvão Eu vou estar ferrado Vamos lá né Será que muda alguma coisa Aqui agora Eu imagino que não Imagino seriamente que não Mas Será que ela aparece aqui Quando eu for Para o portal Que aparecem todos os espíritos E tal Será que ela também aparece Não sei Minha irmã Minha irmã no caso Eu vou trocar de roupa Eu vou botar o clássico Eu vou embora com o clássico Olha quem está aqui É legal rever todo mundo né Vou dar um abraço No pessoal É que eu mudei de trás de novo Nem vi Ah deixa eu mudar A cor da foda Ah Gwen aqui Quase não enxerguei Vovó Alice Astrid Gwen Atu Eita bugou O jogo bugou Tô travado Ok né Bom voltei daqui né Trocar de novo a roupa Que eu tinha trocado já Ah o pessoal nem está aqui ainda Até o Francis Veio me ver indo embora Ah vou abraçar Vamos ver É tá Abraçar o Atu Tá bugando Entendi Entendi Não vou mais É vamos de novo Pela décima vez Ai meu Deus Muito comédia né Tá vou abraçar Mas ninguém também não Agora também aí Cadê o Bucky Ah Bucky É Bucky mesmo né Não lembro Cadê o resto Do pessoal Deixa eu ver Tem o Mickey Bruce A Summer ali Helena O Giovanni O Gustav E é isso aí né Não vou abraçar Ninguém Porque eu peguei né Oh tá com as Borboletinhas Aqui agora Ok A partir desse ponto Não há como voltar atrás Você quer continuar Sim Vamos lá né Talvez tenha alguma conversinha Com a Lily agora Será que não Xe não né Ah música Inclusive a versão Dessa música É cantada É boa demais né Nossa Toca lá no fundo Do meu coração Caraca Talvez os borboletos Vocês estejam me acompanhando Né Por esse caminho Não há como voltar atrás É Chegou a nossa hora de novo, né? Será que toda atualização nova Vou ter que levar ela embora? Ela eu da Fodil Pressione E Ok Ok É, teve nada de novo não, né? Dá fodido. E a Estela? Então é isso aí, né? Bom, essa foi a Lilies Update. Muito obrigado a quem assistiu, espero que tenham gostado. Se inscrevam no canal, já não foram inscritos, deixem o curtir. Nossa, e valeu, falou. Se inscrevam no canal. In waters that are still unknown